Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Sombra e o Tesouro Olá Luciano, olá amigos do canal. Eu gostaria que meu nome permanecesse no anonimato. A verdade é que eu não sei como começar esse relato, pois parece algo que poucas pessoas poderiam acreditar. Essa história aconteceu há 13 anos. Eu me lembro que naquela ocasião, era a primeira vez que a minha família faria esse percurso de carro até a casa do meu avô. Lá tem um grande curral que é bem fechado para que ninguém entre lá depois que escurece. Então, numa noite, minha mãe me pediu para ir buscar as sandálias do meu irmão no carro, pois ele as havia esquecido lá. Eu saí de casa e comecei a caminhar. Logo eu percebi uma sensação um tanto estranha no caminho. Eu entrei no carro e peguei as sandálias, e quando eu estava voltando para casa, eu notei ao fundo uma silhueta humana, porém eu não conseguia ver seu rosto e nem o que ele vestia. Era apenas uma sombra escura. Esse ser, ao notar a minha presença, começou a sinalizar com a mão, fazendo o típico gesto para indicar que eu deveria ir até ele. Isso me causou um medo terrível, então eu saí correndo para dentro de casa onde estavam meus pais. Depois de um tempo conversando, eu tomei um pouco de coragem para verificar se a sombra ainda estava lá e se eu havia me assustado apenas com a escuridão da noite. Chegando à beira do curral, eu notei que não havia ninguém. Porém, em um certo ponto, eu comecei a sentir novamente essa estranha sensação de medo, e eu percebi ao longe a sombra apontando para baixo como se quisesse que eu fosse buscar algo lá. Luciano, eu fiquei com muito medo e novamente voltei correndo para dentro de casa. Eu contei aos meus pais o que aconteceu e, muito surpresos, eles saíram para verificar se não era alguém tentando me pregar uma peça. Mas tudo o que eles encontraram foi um punhado de cinzas. Eles contaram aos meus tios e ao meu avô e todos ficaram intrigados com o que aconteceu. Eu fui repreendido por não ter ido até aquela figura naquele momento, porque eles disseram que era muito provável que ali houvesse um tesouro que ele estava tentando me entregar. Eu argumentei, perguntando por que eles mesmos não investigavam, afinal, eu era apenas uma criança e quem garantiria que realmente era um tesouro que estava ali? Poderia ser alguma coisa maligna ou algo que pudesse querer me fazer mal. Meus primos ouviram o que aconteceu e perguntaram onde eu havia exatamente indicado a sombra. Eu mostrei a localização e, nos dias seguintes, um deles começou a cavar. Surpreendentemente, ele encontrou um vaso cheio de carvão. Ele continuou cavando mais fundo e, para o seu horror, ele encontrou ossos que pareciam humanos, pois ainda tinham as roupas com as quais perderam a vida. Ele saiu correndo e contou aos meus tios e ao meu avô que, surpresos, ligaram para a polícia. Investigações foram feitas e descobriram que aqueles ossos pertenciam a um homem cuja morte foi resultado de um tiro. Provavelmente, isso aconteceu perto de onde eles encontraram seus restos. Minha família passou por muitas coisas, mas algo semelhante aconteceu apenas com outros dois primos meus e apenas um deles decidiu seguir a direção que aquela sombra indicava. Ele encontrou três moedas de prata, as quais o meu avô guardou, pois ele disse que aquelas moedas poderiam estar amaldiçoadas ou que, com o tempo, precisaremos devolvê-las para evitar problemas com os espíritos. Luciano, essa chácara é lugar de muitas histórias assustadoras. Desde o som de um cavalo com uma carruagem, um lago onde crianças perderam a vida e a noite se ouve em seus choros, entre outras histórias sem explicação alguma. Contos que, sem dúvida, eu estarei compartilhando com vocês em que, em algum momento, fizeram parte da história da minha família. A Placa Olá, meu nome é Mariana e eu sou de Salvador, Bahia. Desde criança, eu presenciei vários acontecimentos sobrenaturais em minha casa, na rua e com parentes meus. Eu nasci em um lar cristão e cresci aprendendo sobre a palavra de Deus, a oração e a prática de pedir ao Senhor Jesus tudo o que eu precisava. Minha mãe era uma mulher de muita fé e transmitia todo o seu conhecimento sobre a palavra de Deus para mim desde pequena. Minha avó também era uma mulher de fé. Ela se converteu ao Evangelho já com mais de 70 anos influenciada pela minha mãe. Os fatos sobrenaturais começaram a acontecer na minha vida no dia em que a minha avó faleceu. Em janeiro de 1996, ainda criança, eu acompanhava minha mãe à igreja onde ela orava pela cura da minha avó que estava internada há quase um mês com problemas cardíacos em um hospital particular muito famoso aqui na cidade. Um dia, minha mãe levou duas obreiras da nossa igreja ao hospital para orarem pela cura da minha avó. Após a oração, as obreiras disseram à minha mãe que tudo foi feito, mas que, se por acaso, fosse a vontade de Deus levar a minha avó, ela deveria entender que não seria por falta de fé, mas porque havia chegado a hora da minha avó. Minha mãe costumava cantar músicas de louvor enquanto minha avó, deitada na cama do hospital, já sem poder falar, gostava de ouvir. Nos últimos dias de vida, minha avó ficava olhando fixamente para o lado direito da cama como se estivesse vendo algo ou alguém ali. Isso deixou tanto minha mãe quanto eu bastante intrigadas. Em 31 de janeiro de 1996, minha avó faleceu na minha presença e na presença da minha mãe, pela manhã. Enquanto minha mãe terminava de cantar um louvor no quarto, a minha avó teve uma parada cardíaca. Os médicos foram chamados rapidamente, minha mãe e minha tia ficaram no quarto e eu fui levada para a varanda do hospital. Foi nesse momento, lá na varanda, que pela primeira vez eu fiz uma oração sozinha, pedindo a Deus que não deixasse a minha avó morrer. Enquanto eu chorava muito, eu senti um toque no meu ombro esquerdo e um arrepio muito agradável se espalhou pela área que foi tocada. Não foi um arrepio rápido, ele foi lento e reconfortante. Olhando para o céu enquanto eu orava, eu me virei para ver quem tinha me tocado, mas não havia ninguém além de mim ali na varanda. Eu não senti medo, eu sorri e senti que de alguma forma aquilo era uma resposta. Pouco depois, minha mãe veio desesperada me avisar que a minha avó havia morrido. Saímos imediatamente do hospital deixando o restante da família lá e fomos levada de carro pelo meu tio para casa. Luciano, durante várias semanas após aquele dia, minha mãe dizia não querer mais saber de Deus, pois ele não tinha curado a minha avó. Eu a consolava, dizendo que essa era a vontade dele e aos poucos ela foi aceitando e restaurando sua fé ao lembrar do que as obreiras haviam dito a ela. Durante os anos seguintes, muitos eventos sobrenaturais ocorreram em nossa casa. Minha mãe tinha uma placa com um versículo bíblico O Senhor é meu pastor e nada me faltará, que costumava deixar em cima da estante da sala. Em um dia específico, enquanto estávamos conversando na sala, minha tia, minha mãe e eu, cada uma em um lado diferente da sala. Minha tia, olhando para a placa, perguntou sobre uma luz verde que ela via. Minha mãe foi verificar, mas não viu luz alguma. No momento em que ela disse isso, a placa virou rapidamente para baixo, sem ninguém a ter tocado. Nós três vimos a placa virar sem explicação. A partir desse dia, minha mãe começou a valorizar ainda mais aquela placa com a palavra de Deus. Morávamos de aluguel na época e após mudarmos desse apartamento, ela passou a colar aquela placa na porta de entrada de todos os apartamentos em que moramos. Em um período de grande dificuldade financeira, mal tínhamos recursos para comprar um botijão de gás. E um dia, após a minha mãe pegar emprestado o valor para comprar o gás que havia acabado, o entregador pediu uma gorjeta. Minha mãe explicou que não tinha e o entregador comentou sobre a placa na porta, sugerindo que seria melhor retirá-la. Minha mãe, também religiosa, ficou constrangida e sugeriu o mesmo, mas minha mãe considerou aquilo uma provocação e decidiu mantê-la, sabendo que isso desagradaria o inimigo. Tempos depois, em outro apartamento, durante uma discussão entre minhas tias, uma dela ficou possuída e com olhar de ódio e o rosto vermelho e bastante inchado, arrancou com força a placa que minha mãe havia colado na porta. Minha mãe a colou novamente e até hoje eu guardo comigo essa placa. Luciano, eu passei por muitas coisas na minha vida até hoje, mas o Senhor Deus nunca me abandonou. Amigos, tenham fé, orem, tudo isso é real. A dona da casa Olá, Luciano. Minha mãe e eu estávamos em busca de uma casa para alugar próxima à residência dos meus avós e à escola do meu irmão mais novo. Percorremos as ruas procurando por placas de aluguel e pedindo informações. Foi quando uma moça nos indicou uma casa que havia sido disponibilizada para aluguel recentemente, ali mesmo, nas proximidades. E nós decidimos conferir. A casa era notavelmente pequena, menor do que as outras na região, e logo percebemos que era... E logo percebemos que ela era estreita e mal iluminada com pouca claridade. Uma janela estava aberta e avistamos uma mulher sentada na sala localizada bem à frente da casa após uma pequena varanda. Minha mãe a chamou e ela prontamente veio nos atender. Ela estava ali com seu filho pequeno, incubida de cuidar da casa até que ela fosse alugada. Ela nos explicou sobre os cômodos e o valor do aluguel que se mostrou muito mais acessível em comparação aos outros imóveis que havíamos visto. Minha mãe perguntou se poderíamos dar uma olhada no interior da casa e se ela consentiu. Ao adentrarmos, algo bastante estranho ocorreu comigo. Uma súbita e forte pressão na cabeça, como se tivessem despejado um balde d'água com enorme força. Ao mesmo tempo, uma sensação de mal-estar tomou conta de mim. Meu corpo pareceu enfraquecido e por breves instantes tudo ao meu redor desacelerou, como se eu estivesse vendo as coisas através de um filtro sépia e em câmera lenta. Minha atenção foi direcionada a um retrato alto na parede da sala à direita. Uma foto antiga em preto e branco de uma senhora de expressão carrancuda aparentando ter seus 60 anos. Ela parecia emanar raiva. Eu fiquei imóvel por alguns segundos até que a minha mãe me chamou e tudo ao meu redor retornou ao normal, embora eu ainda me sentisse mal. Caminhar parecia uma tarefa árdua, como se estivesse submersa, sentindo uma crescente dificuldade à medida que nos movíamos pela casa. Um amplo corredor se estendia à esquerda da sala até a cozinha com dois quartos à direita, seguidos pelo único banheiro da casa e o quintal. A escassez de iluminação era evidente. Não havia janelas nos quartos e a luz natural era limitada, vindo apenas das janelas da sala e da cozinha. Ao chegar próximo ao quarto, outro evento estranho se desenrolou. Ao olhar para dentro, eu vi apenas uma cama de solteiro e um pequeno guarda-roupa de madeira. De repente, as paredes e o móvel desapareceram, restando apenas escuridão infinita com a luz azulada pairando sobre a cama. Luciano, tudo ao redor desapareceu. Ao tentar me virar, assustado com a visão, eu percebi o corredor se esticando. Novamente, o mundo estava em tom sépia e em câmera lenta. A vontade de fugir dali era imensa. Uma pressão sufocante me envolvia por todos os lados. Minha mãe me chamou novamente, encontrando-me parada no corredor. Eu disse que estava indisposta e preferia aguardá-la do lado de fora. E assim que eu saí, eu me senti melhor. A dor de cabeça persistia, mas nada se comparava ao desconforto que eu experimentava dentro daquela casa. Não demorou muito para minha mãe sair acompanhada pela moça que nos guiara. Ela mencionou à moça que o preço estava razoável, mas questionou o motivo do valor tão abaixo do esperado para a localização. A moça revelou que era amiga da nova proprietária, uma mulher que havia herdado a casa da mãe recém-falecida. Ela explicou que a mulher residia em outra cidade e não tinha intenção de ocupar o imóvel, optando então por alugá-lo. Eu interrompi para questionar se a senhora no retrato da sala era falecida, e a moça confirmou, relatando que a antiga moradora que havia vivido ali por muitos anos havia falecido apenas sete dias. E então tudo passou a fazer sentido. Era evidente que a presença da senhora persistia na casa que tanto for a sua. Eu entendi a razão do desconforto, a intensa atração pelo retrato e a visão que eu tive no quarto, provavelmente o aposento dela, desejando que permanecesse assim mesmo após a sua morte. Nos despedimos da moça e agradecemos. Eu estava incrédula e tentando assimilar tudo o que havia acontecido, permanecendo em silêncio até minha mãe expressar o seu desagrado com a casa, especialmente após saber da recente morte da antiga proprietária. Eu concordei, relatando o meu mal-estar que me levou a sair antes mesmo de adentrar a cozinha. Eu não me aprofundei mais no assunto, nem eu mesmo acreditando completamente na experiência que eu havia vivido. Porém, eu tenho certeza do que ocorreu e da impossibilidade de morar naquele lugar, pois a verdadeira dona da casa ainda estava presente ali. O Corpo Seco Olá, Luciano. Sempre que eu ouço falar em fenômenos sobrenaturais, é inevitável não me lembrar do dia em que eu me deparei com uma lenda aqui na cidade onde eu moro. Talvez eu até possa considerar isso como um privilégio, mas confesso que me deparar com o corpo seco não foi um acontecimento muito agradável. Foi em um sábado, na verdade, o primeiro sábado da quaresma. Na cidade onde eu moro, existe uma mata chamada Mata da Câmara, um excelente lugar para fazer trilhas a pé, explorar a natureza, ainda que hoje em dia esse lugar tenha sido aparentemente abandonado pelas autoridades locais. Nesse sábado, fomos em três pessoas, um amigo, meu pai e eu. Estávamos procurando espécies de orquídeas, mais precisamente, aquelas amarelinhas que crescem nos troncos das árvores, também conhecidas como parasitas. Eram quase onze horas da manhã, o sol estava forte, mas dentro da mata a impressão é que eram umas seis horas. A névoa que se abrigava nos lugares mais remotos era tão densa que a visibilidade era quase zero, por isso resolvemos não sair da trilha. Havíamos caminhado já por meia hora e nada de achar as parasitas. Decidimos ir embora e tomar um sorvete, pois o calor estava intenso. Porém, totalmente contraditório com o calor que fazia, era a neblina que se tornava cada vez mais intensa. Quando percebi, eu não tinha mais a visão do meu amigo e nem do meu pai à minha frente. Eu chamei por eles, mas eles não me responderam. Eu achei que eles estavam de brincadeira e continuei caminhando. Luciano, então comecei a sentir um cheiro muito forte de carniça. Parecia que tinha um boi morto bem na minha frente. O cheiro beirava o insuportável. De repente, um barulho sobre as árvores me fez perceber de que havia algo mais naquele lugar. Parecia haver alguma criatura saltando de árvore em árvore. E eu somente conseguia ver um vulto passando sobre minha cabeça de um lado para o outro. Eu decidi apertar o passo e nem sinal do meu pai e do meu amigo. Aquele cheiro de carne podre já estava me dando enjoo. Foi quando eu ouvi como se alguém pulasse sobre as folhas secas no chão atrás de mim. Eu senti um arrepio agudo subir pela minha espinha até atrás dos ouvidos. Num súbito momento de coragem, eu me virei para trás e pude ver, a uns cinco metros de mim, uma figura humanoide com mais ou menos dois metros de altura. Ele andava meio curvado em minha direção a passos lentos. Sua face era desfigurada e, assim como todo o seu corpo, era extremamente magra. O odor insuportável era a ele quem exalava. Seus olhos não possuíam vida alguma, mas continham uma maldade assustadora. Eu fiquei meio que paralisado por uns cinco segundos que mais pareceram cinco horas. Foi quando meu pai me chamou bem atrás de mim, eu olhei para trás e pude ver o meu pai e meu amigo correndo em minha direção. Quando eu me voltei para o outro lado, a criatura pouco a pouco estava desaparecendo em meio à densa neblina, caminhando lentamente. Quando meu pai chegou até mim, ele ainda pôde perceber também aquele cheiro horrível que eu senti, comprovando a mim mesmo que não se tratava de uma alucinação. Eu contei a ele e decidimos ir embora na mesma hora. Luciano, a lenda do corpo seco, sempre correu de boca em boca nesta cidade, mas poucos puderam realmente presenciar a sua aparição. Eu agradeço pelo espaço e desejo sorte e sucesso a todos.